Ele estava falando de motocicleta, o motociclista teve ferimentos depois que foi atropelado por um carro atropelado. O carro passou, tocou em cima dele, ou aconteceu o acidente, né? No Glória, foi no Glória. Os bombeiros prestaram atendimento à pessoa que se acidentou, veja ali. O acidente foi por volta das nove e meia da noite. O motoboy fazia uma entrega na região central da cidade. Quando o motociclista descia pela rua Bento Gonçalves, ele foi atingido por um veículo. O motorista do carro disse aos policiais militares que não percebeu a presença da moto. Os bombeiros voluntários foram chamados para atender a vítima, que tinha suspeita de fratura. Chegando no local, é constatado um masculino ao solo, porém consciente e orientado já aos cuidados da nossa UR. Ele só foi constatado uma luxação em membro superior, sendo avaliado pela nossa equipe e será conduzido ao hospital de destino.